Gratidão, presidente, pelo trabalho que está fazendo aqui. A gente sente a presença do Brasil nesse momento, com a presença do ministro. Ontem a primeira-dama esteve aqui, trazendo os suprimentos. Vamos receber hoje os purificadores. O ministro está conhecendo a cidade, agora ele está vendo um local aqui que é muito importante para a logística e para a saúde do município. Vamos no gabinete e a cidade vai se organizar e nós vamos vencer, em nome de Jesus, com a força, com a alegria desse povo e a cooperação que a gente tem. Obrigado, presidente Lula. Presidente, a gente está com 13 mil pessoas em abrigo. Só essa noite, no abrigo, nasceram três crianças, muita gente acamada, toda uma logística para a gente garantir alimentação, água potável, remédio. Nossa equipe está aqui com eles 100%. E nós vamos fazer o que tiver no nosso alcance, cara. Pode ficar certo, presidente. Pode ficar certo. A gente precisa. Gratidão, presidente. Gratidão mesmo. É um momento que a gente se sente abraçado nesse momento tão difícil da nossa cidade, sentir a força do Brasil unido aqui. Está cheio de brasileiro, está cheio de meninos e meninas com esperança, aguardando a gente poder reconstruir os sonhos e voltar a ter esperança. É isso, querido. Dê um abração para o seu povo aí, na sua esposa, nos seus filhos. Obrigada, presidente. E vamos em frente, vamos em frente. Continuar com muita fé em Deus. Com certeza. Um abraço, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada.